Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu tô com essa cara aqui de morto, gente. A diferença de um rímel. Vamos falar sobre a diferença de um rímel? Eu vejo esses tutoriais de moda na internet onde a pessoa, tipo, a modelo tá só com nada no rímel e ela continua bonita e eu sem rímel pareço que tô, sei lá, doente ou pálido. Estou sem rímel hoje porque aparentemente vocês adoram resenha de rímel. A última resenha de rímel que eu fiz foi da push-up drama da Maybelline. Seca ou não seca? Aquela conspiração que andou na internet. Eu testei por mim mesmo e eu vou linkar aqui no izinho o vídeo em si falando do push-up drama, mas... Esse não é o assunto que eu vim falar hoje. É outro rímel muito comentado na internet porém a fama desse, a reputação desse é um pouquinho melhor. Na verdade, é muito melhor do que o push-up drama. A resenha de hoje é dessa máscara de cílios da Bruna Tavares chamada Wonder Lash. E é mais um daqueles casos em que o rímel promete tudo. Curvar, dar volume, definir, lavar, passar, pagar a conta do seu cartão de crédito. Eu já vi já transformações de antes e depois de várias blogueirinhas que já fizeram principalmente no Instagram. É só fofocar por 5 minutos no meu feed e eu vejo alguém testando esse rímel e um antes e depois dramático. Daí com tanta gente falando bem desse rímel eu tava quase indo comprar com o meu próprio dinheiro. Eu tinha até colocado ele no meu... no carrinho lá do site da T-Blogs. Mas pra ser bem sincero eu não coloquei só esse produto no meu carrinho e ele tava dando assim uma continha meio exagerada. Então sempre que eu faço isso eu tipo eu vou dormir, eu penso direito no que eu tô fazendo pra no dia seguinte comprar. Sabe como que é? A minha sorte foi que no dia seguinte eu passei na minha caixa postal e quem estava na minha caixa postal? O Wonder Lash. Se isso não é um sinal de fino pra fazer essa resenha eu não sei o que que é. Sem mais delongas eu vou puxar o zoom dessa câmera botar vocês bem de pertinho pra gente ver exatamente o que o Wonder Lash vai fazer nos meus cílios. Então-ses aqui na embalagem ele diz que alonga e define. E o que ajuda a fazer isso Ai, vocês ouviram? Peraí, eu tenho que fazer de novo. Gente Ai, barulho de rímel novo é o hino. Primeiro eu vou curvar meus cílios simplesmente porque eu sempre curvo meus cílios então seria injusto eu testar esse rímel sem curvar meus cílios. Até porque um dos quesitos que eu testo nas minhas resenhas de rímel é se ele vai segurar a curva por mais tempo ou enfim. Eu também mantive a maquiagem dos meus olhos bem simples eu só passei corretivo e pó não passei nenhuma sombra pra definir justamente pra gente ver exatamente o impacto que o rímel vai causar. Outra coisa que eu acabei de perceber é que eu não pareço aquele monstro do filme Monstros S.A. Quando aquele sugador tipo, suga a boca dele ele fica tipo assim Bom, voltamos a falar de maquiagem Um dos diferenciais desse rímel que eu recebi no Press Kit é sobre o aplicador e dá pra ver que o aplicador é pequenininho Segundo a Bruna esse aplicador pequenininho vai pegar todos os cílios que eu tenho e vai fazer aquela diferença. Beleza, vamos terminar de falar e vamos pra aplicação que eu acho que é o que todo mundo tá querendo que eu fale Primeira camada vamos lá Então isso é uma camada do rímel Bom, de primeiro eu tenho que dizer que eu assim, como todos os rímel não à prova d'água ele abaixou um pouco meus cílios eles estavam bem curvadinhos agora ele deu uma ligeira descurvada se essa é uma palavra mas eu tenho que dizer que a primeira camada já pra mim já tava bom dá pra ver que o antes e depois já é bem drástico só com uma camada eu vou deixar assim uns 3 a 5 minutinhos secando aqui e venho com a segunda camada no press kit desse rímel falou que eu poderia colocar quantas camadas eu quiser e eu tava também fofocando o Instagram de Bruna Tavares e ela particularmente gosta do efeito da quarta camada vamos fazer 4 camadas então pra ver se eu fico com um cílio igual o cílio da Bruna Tavares vou aplicar a segunda camada e esse é o efeito da segunda camada definitivamente esse não é o rímel pras pessoas que só querem assim um negocinho esse tem a mesma vibe do push up drama que foi o rímel que a gente testou anteriormente definitivamente eu tô sentindo que a curvatura dos meus cílios acabou até bastante ficou até mais dramático nessa segunda camada aqui que eu realmente vi que meus cílios praticamente voltaram a posição original não adiantou muita coisa eu colocar o Curvex mas como realmente eu não gosto de rímel à prova d'água eu até prefiro tipo colocar o meu rímel e fazer o Curvex depois que eu já tá usando o rímel sabe que aí sei lá evita a maior trabalheira na hora de tirar o rímel no banho sabe ou com demaquilante aí cai todos os meus cílios não gosto então eu prefiro colocar o meu fazer o Curvex antes e depois e dar o mesmo efeito eu vou fazer aqui no vídeo vocês vão ver o que eu tô falando de secar ele ainda não secou eu tô conversando aqui com vocês há uns sei lá alguns minutos não secou ainda então vamos ver eu vou colocar um cronômetro aqui vou colocar um cronômetro aqui e vamos ver quanto tempo ele demora pra secar eu tô esperando há um pouco mais de 3 minutos agora e vamos ver se secou 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 pronto definitivamente seco então vamos aplicar a terceira camada o que já é 3 quartos da nossa caminhada de hoje pra ficar com cílios Bruna Tavares let's go e esse é o efeito de 3 camadas eu vou esperar mais 3 minutinhos até o rímel secar completamente e volto aplicando a quarta camada depois de cerca de 3 minutinhos eu aplico a quarta e última camada de rímel bom essa é 4 camadas de Wanderlash no meu rímel e assim como vocês viram aí eu me furei enfiei o rímel no meu olho o que causou essa bagunça aqui em cima mas fora isso assim olha o impacto desse cílio eu sinto que assim rímel é uma questão muito de gosto muitas pessoas vão gostar desse efeito outros preferem algo mais discreto porém eu que gosto de rímel assim tô amando o único problema problema assim que eu enfrentei é justamente que eu sinto que ele tirou um pouco a curvatura do Curvex eu particularmente esperaria essa camada secar e voltaria com o Curvex pra dar aquela ajuda e bom eu não tenho muita mais coisa pra falar não eu vou limpar essa cagada que eu fiz aqui colocar rímel nesse olho e já volto com as minhas conclusões finais bom eu terminei de aplicar obviamente o rímel nos dois olhos eu fiz duas camadas e alguma coisa nesse olho daqui só porque pessoalmente eu pararia na segunda camada ou a terceira se eu estiver me sentindo ui eu achei quatro camadas assim um pouco demais Bruna Tavares mas eu quis fazer aqui nesse vídeo só por motivos ilustrativos porque é o que ela recomendou nas redes sociais então a gente faz num olho o que ela recomendou e no outro olho o que eu normalmente faço eu tenho que dizer que o aplicador pequenininho funciona mesmo principalmente na hora de colocar o rímel nos cílios de baixo ele chega naquele nesse cantinho aqui que é muito difícil de colocar rímel nesse cantinho aqui não sei porquê ele pega tudo e é isso seca num tempo aceitável de secagem no rímel é preto uma camada já é o suficiente mas se você quiser algo a mais ele aceita novas camadas maravilhosamente bem mano eu tô olhando aqui eu juro pra você que eu quero achar alguma coisa ruim pra falar pelo simples fato que sempre quando eu falo de alguma coisa ruim o vídeo tem mais views mas eu não quero ser injusto quando o produto é bom é bom não tenho assim eu não achei nada ruim pra se falar assim se tem alguma coisa ruim é que ele não segurou muito a curva dos meus cílios eu tive que ir de novo com o Curvex uma vez que eu coloquei o rímel pra dar aquela levantada que eu gosto mas assim outros um milhão de rímel que não são a prova d'água fazem isso com a curva dos meus cílios que eles são bem retos pesquisando aqui na internet eu descobri o Underlast vendendo a R$29,90 varia entre R$29,90 R$39,90 eu achei também de R$55 numa lojinha mas né gente inflação aí passou longe mas na maioria fica aí R$29,90 então eu vou considerar o preço de R$29,90 o que é tipo assim a metade do preço do último rímel que a gente fez resenha aqui que é o Push Up Drama da Maybelline e eu particularmente gostei mais desse então é isso Bruna Tavares você acertou novamente mais um produto da sua linha que eu estou obcecado e esse é o Wonder Lash tchê tchê se você gostou desse vídeo dá o seu joinha e se inscreve no canal se você é novo por aqui eu vou linkar aqui no izinho uma playlist com todas as minhas resenhas pra vocês maratonarem ah e me sigam no Instagram também que eu estou sempre postando conteúdo exclusivo lá e é isso tchau ee oi 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 o Tchau, tchau